Existem várias formas de cobrir um bolo de pasta americana. Você tem a forma de cobrir ele pelo método tradicional, que é o método que a gente vai cobrir ele aqui. A gente pode cobrir pelo método de envelopamento, que é o método que hoje eu utilizo em 100% das vezes. Principalmente bolos tradicionais, porque ele fica muito mais quinado, fica muito mais perfeito a quina. Não adianta, tá? E é muito mais rápido. Em 10 minutinhos você já cobriu um bolo, não fica com aquelas marcação e abre e fecha. Eu prefiro, tá? Isso lá tem lá dentro da formação. E tem uma outra técnica que você pode cobrir por pedaços, como o bolo do Dino, né? Que eu fui cobrindo ele por pedaços. Então eu abri um pedaço de pasta e depois eu fui unindo todas as pastas. Todas as emendas e tirando todas as emendas. Então você precisa aprender todas, porque com certeza você vai usar uma delas em algum momento. Hoje a gente vai usar o método tradicional. Ah, Nina, já sei fazer o método tradicional. Dane-se, não quero aprender mais o resto. Tu quer aprender sim, porque você vai precisar em algum momento. Já pensou se eu só cobrir esse bolo por envelopamento? Como é que eu ia cobrir esse bolo do dinossauro? Eu não ia cobrir. Eu ia sentar e chorar nesse bolo do dinossauro, gente. Infelizmente. Mas você precisa aprender. Agora eu vou começar com as dicas, então tu preste bem atenção. Primeira dica de ouro pra cobrir um bolo de pasta americana. Você vai borrifar água nele todinho. Então o que eu faço? Eu borrifo água e venho com a mão. E eu molho todos os cantinhos do meu bolo. Por que que é tão importante molhar todos os cantinhos do bolo? Porque senão a pasta americana que você vai aplicar sobre o bolo não vai grudar. Entendeu? Vou colocar amido de milho na minha bancada. Por que amido de milho? Porque amido de milho faz parte da composição da minha pasta americana. É o ingrediente que tem aqui. Então eu posso usar tranquilamente. Todas as vezes que eu vou abrir pasta americana, eu faço aqui ó, um bolinho. E eu vou trazendo toda a minha parte pra baixo. Coloquei ela aqui como se fosse uma pizza. Pega o seu rolo e assim você vai abrindo ela o mais redondinha possível. Qual que é a espessura perfeita pra abrir uma pasta americana? Quanto mais fino, melhor. Porque a pasta é cara e a gente tem que economizar. Mas eu vou dar uma dica aqui pra vocês. Esse meu bolo, esculpido, ele não tá 100% perfeito. Eu fiz ele em live e tal e depois eu nem consertei. Ele tá com uns buracos. Eu não sei se vocês conseguem ver ele. Ele tá feio, assim. Se eu vier com uma pasta muito fina, vai marcar tudo isso. Então qual é o segredo do bolo perfeito? Fazer uma blindagem perfeita. E assim você economiza com pasta americana, podendo abrir cada vez mais fina a sua pasta. Aqui eu vou modelar o meu bolo. Então eu abri ó, com essa espessura. Vamos lá. Essa técnica serve pra qualquer bolo. Bolo tradicional, bolo... Esse bolo aqui. Eu vou aplicar a minha pasta. Tá vendo que você pega a pasta, ó? Tranquilamente, eu vou aplicar a minha pasta aqui. Apliquei? Primeira coisa que a gente faz. Levanta a bundinha aqui, ó. E tira o ar que tá aqui dentro. E eu começo a colar a parte de cima. Por quê? Porque a hora que a gente vier trabalhando ele, a gente pode ser que puxe e você acaba rasgando a quina. Então toda vez que você... Mesmo que for um bolo redondo, normal, começa alisando em cima. E depois você vai grudando dois dedos pra baixo, ó. Só se preocupa com aqui. Venho marcando com os meus dedos. Venho aqui com a minha mão, trazendo. Pra cortar esse excesso, eu tô usando essa esteca. Você pode usar qualquer faquinha. Como que eu corto? Eu não vou fazer cortar assim. Eu venho empurrando pra dentro. Ó, trazendo ela pra dentro. Tá vendo? Fiz isso. Vou empurrar pra dentro. Empurrei. Empurrou tudo pra dentro. Agora a gente vai começar a brincar. Com o dedo, eu vou começar a marcar. Você vai marcar bem. O intuito aqui é você marcar o máximo que você puder. Aí se moldar a sua necessidade. É o que você precisa. E aí você vem com essa pasta, alisando o seu bolo o máximo que você puder. Aqui eu vou pegar o meu aerógrafo. O que eu vou fazer? Vou colocar o meu corante líquido. Gente, é só corante líquido no aerógrafo. Tu não vai me botar em gel, em pó. Eu vou começar a aerografar meu bolo. Pode pintar com pó? Pode também. Se eu quisesse fechar o tom, eu venho aqui com laranja e venho aqui com marrom. Ó, ele já fechou o tom. Vamos ver. E aí eu tenho um tom mais escuro. Eu vou mostrar pra vocês. Olha a diferença de tom. O aerógrafo, gente, ele muda o trabalho da pessoa, tá? Ó, ele dá mais vida. Vamos lá, gente. Aqui, ó, eu tô usando pasta de modelagem. Ela já é própria para modelar. O que que isso significa? Ela vem num ponto maravilhoso. Peguei a minha pasta de modelagem. Ela já tá na cor pronta. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai pegar a pasta americana. Bolinha. Eu vou fazer umas cobrinhas. O legal dessa cobrinha é quanto mais fina tiver a ponta, mais perfeito isso vai ficar. Vou vir aqui no meu bolo. O que que eu vou fazer? Eu vou aplicar ele aqui dentro. E eu vou girar ele. Deixar ele tortinho. Tá vendo? Desse jeitinho. Eu vou colocar o meu palito aqui dentro. Vou medir. Vou colocar sempre girando. Pode dar uma apertadinha. Se quiser fazer esse cabinho marrom, também pode fazer. Fica lindinho. Ó. Tô só dando uma beliscadinha na ponta pra ficar mais fofo. Seguinte. A gente vai fazer umas folhas. Folhagens. Eu vou pegar minha pasta americana e eu vou fazer uma coxinha. Quando eu fizer essa coxinha, eu vou apertar o máximo que eu posso essa coxinha. Ó. Se tá grudando na sua mão, bate um pouquinho de maisena. E eu vou apertar essa coxinha pra que ela fique o mais fino possível. Se você quiser apertar ela com a mão, você pode apertar. Beleza? Ó, já temos uma folha aqui. Aí, a gente vai pegar o nosso pad. Eu vou precisar de um boleador. Se você não tem boleador, você provavelmente tem o rolinho pra abrir pasta. Você também consegue fazer com a bundinha do rolinho. Mas, é legal que você invista aqui num boleador. Se você não tem o rolinho, não tem o boleador, pega qualquer coisa que tenha a ponta arredondada que você consegue fazer. E aí, a gente vai bolear a nossa folha. Eu boleei um lado da nossa folha. Tá vendo? Aqui a gente já vai ter uma folhinha. Como a gente vai bolear? O que eu quero explicar pra vocês é o seguinte. Para bolear, metade do boleador pra dentro e metade pra fora. E aí, você vem de uma vez só. Bota uma pressãozinha. Tá vendo? Metade pra fora e metade pra dentro. E coloca um pouco de pressão. Tá vendo? Ó, depois eu vou só amenizar essas partes aqui. Então, pra você que tá começando, não tem marcador, não tem nem grana ainda pra comprar, você pode fazer a sua folhinha desse jeito. Quer marcar no meinho? Pode marcar, tá? Isso pra quem tá começando vai ajudar bastante. Vou vir aqui com a minha folhinha no meu bolo. Vou aplicar ela aqui e eu gosto, gente, muito. Ó, e eu gosto de fazer uma graça na ponta. Tá vendo? Uma gracinha na ponta. Tá? Beleza? Tranquilo? Quer finalizar a abóbora? Não quer fazer mais nada? Você já tem um bolo de abóbora aqui. Quer fazer ela pro Halloween? Você pode fazer os dois olhinhos pretos que a gente vai fazer agora. Tô usando a pasta também aqui já pronta, colorida. Vamos cobrir aqui, vou abrir. E aí, a gente vai cortar triângulos. Você vai cortar aqui, ó, uma linha. Tem que ser retinha, hein? E aí, vai cortar aqui o triângulo. Desse jeitinho. E vou cortar mais um para fazer o nariz. Então, já cortei aqui o meu olhinho. Aqui, eu vou pegar e vou fazer o sorriso. Abri a minha pasta americana. Pra você que vai cortar na mão, tu faz um sorrisão e vou fazer outro sorriso. Como que eu faço o meu sorriso de abóbora? Eu venho aqui, gente, e eu corto pedaço. Tá vendo? Faço dois cortinhos. Não tem muito certo e não tem muito errado, tá, gente? Ó, venho aqui com uma estequinha e eu vou tirando toda essa rebarbinha. E aí, eu já tenho, ó, bem fofo, uma cara de mal. Vou pegar aqui o meu pincel de água. Vou vir aqui com o meu primeiro olho. Faço um pingo de água. Eu espero, tá, secar bem. E eu vou colar, tá? Ó, aqui eu só vou vir com muita cara de mal, esse bicho. Ai, que coisa mais linda que ficou, gente, não. Fala a verdade e produzam, tá bom? Faz aí o bolo, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo, gente. Tchau.